Uma das empresas que prestava serviço de capina e roçagem para a CMTU desistiu do contrato. A terceira colocada na licitação vai assumir no dia 4 de janeiro, mas enquanto isso o mato toma conta de algumas regiões da cidade. Água em abundância e calor. É tudo que o mato precisa para crescer. O verão quente e chuvoso favorece o descontrole sobre áreas verdes. Sem a manutenção constante, fica assim. A região leste parece tomada pelo mato. Essa é a situação do canteiro da rua Santa Terezinha, perto do Shopping Boulevard. Nessa praça, entre a rua Tamareiras e a Avenida das Laranjeiras, no Jardim Morumbi, os frequentadores sumiram. A vegetação está fechando a passagem dos pedestres e começa a invadir a rua também. Abandonada e cercada pelo mato, a academia ao ar livre agora espanta os moradores. Antes, quando estava podadinho, bonitinho, enche de gente fazer exercícios. Agora está abandonada. Nessa outra praça, na Avenida São João, o mato cresceu tanto que praticamente encobriu os bancos. Ao lado, o ponto de ônibus está no meio da vegetação. Esse fica na Avenida dos Pioneiros. O matagal está tão alto que quase alcança a cobertura. Os moradores próximos estão indignados. Para eles, é uma questão de saúde e de segurança. Está perigoso à noite. Principalmente as pessoas que trabalham à noite para chegar. Já assaltaram duas casas aqui, inclusive uma dia de Natal. E as pessoas se escondem aqui para fumar maconha. Enfim, realmente é muito desagradável. Além do clima, tem um outro fator agravante. É que a empresa que fazia capina e roçagem nessas áreas desistiu do serviço. Isso porque a Pave Service assumiu apenas em agosto, quando a Exxam rompeu contrato com a CMTU. Não é só por aqui não. É por toda a cidade. Pode rodar, pode ver, por toda a cidade está cheio de mato. Há 10 anos, o José percorre essa região, da leste até a zona sul, vendendo vassouras. Acompanhando de perto o problema do mato pela cidade, ele aponta uma solução. Os caris, as margaridas, tem que voltar também. Porque as margaridas, os caris voltando, começam a trabalhar na cidade de novo, a cidade se torna limpa. Tirou os caris, as margaridas, você anda para a cidade. Todo tipo de sujeira que você pode encontrar no meio da rua, todo tipo. A CMTU reforçou que a Pave Service, que está deixando o lote 2, está realizando as atividades com duas horas a menos por dia, para cumprir o aviso prévio dos funcionários. A Costa Oeste, que assume o serviço sem alteração de valores, deve absorver parte da mão de obra. E ainda, a chuva tem atrapalhado o trabalho. E só para esclarecer, né, o que o cidadão falou ali por último, as margaridas e garis que eram da frente de trabalho, que foi extinta, inclusive, pelo Ministério Público, né? Exatamente. Porque era irregular, tinha funcionário fantasma, tinha gente que pegava cheque de funcionário que já havia sido desligado. Era uma balbúrdia essa frente de trabalho. Mas que coisa interessante a memória do povo, né? As margaridas e os garis davam conta do recado, né? A cidade era mais limpa naquela época. Que contradição, né, Patrícia? Legaliza o serviço e fica ruim. Agora, é época de crescimento de bato, isso não tem jeito. O que chamou a atenção é que já é a segunda empresa, né? Que substitui uma que desistiu. Olha, esses setores aí de mato, coleta de lixo, empresas de roçagem, de capim, impressionante. De tempo em tempo, parece que é marcado ali no calendário. Passam-se alguns meses e vem problema. E, pelo jeito, ali na Zona Leste já é uma coisa antiga. Está meio por debaixo do pano, porque isso aí eles não divulgam, né? Fica meio debaixo do pano, esperando o povo gritar, o povo reclamar. Aí o povo começou a reclamar. E, numa época em que a cidade está infestada de mosquita dengue, e outra coisa, não é só ali não, viu? Na Zona Leste. Passem aqui para os lados do Jardim Bandeirantes, aqui para os lados aqui da Castelo Branco, caminho para a universidade, vai encontrar áreas públicas com mato alto também. É essa empresa que fazia aqui nessa região também? Então, talvez esteja faltando também fiscalização do serviço. Uma fiscalização maior. A gente sabe que tem, mas uma fiscalização maior. E, repito, nessa época do ano, um serviço que não pode parar é o da roçagem. Porque nós estamos numa época de chuva intensa e isso favorece, como a gente viu na reportagem, o crescimento do mato e, consequentemente, focos de dengue ficam escondidos no meio do mato. Latinhas, tampinhas e tantos outros. Aí, não precisa mais nem dizer que são os quintais, os grandes focos de dengue. Nós teremos também potenciais focos de dengue em áreas públicas. Era só o que faltava.